Boa noite! Considerado o primeiro DJ de Porto Alegre ou discotecário, como era chamado nos anos 60. Dali em diante, passou por diversas casas noturnas da capital, Crazy Rabbit, Encouraçado Botequim, Baiuca e muitas outras. Em 2012, reuniu no livro Na Ponta da Agulha, Memórias da Noite na Cidade. Ele é também cineasta, diretor de TV, produtor cultural e radialista. Claudinho Pereira é o nosso convidado no Frente a Frente. Também participam do programa a jornalista Nara Sarmento e o colunista do Jornal do Comércio, Ivan Matos. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Claudinho, por participar aqui do nosso programa. Obrigado. Bom, você começou fazendo festas de amigos, na garagem dos amigos. Isso tudo começou como uma brincadeira? Você imaginava que seria essa a sua carreira? Não. A minha mãe veio de Santa Catarina e se empregou na casa, tinha 18 anos, se empregou na casa dos alemães, cachos, cachos, largos e cachos. E ela ficou grávida aos 18 anos de um carioca, que até hoje eu não sei quem é o meu pai, eu brinco que eu sou filho da Macega, porque eu não sei quem é. E queria até me levar para Santa Casa, para Rodas de Jeitado. Daí o casal disse, não, a gente cria. Se nós não temos filho, a gente cria contigo, Maria. Daí, então, eles me criaram junto com a minha mãe. Depois eu fiquei muito tempo com ele, morando ali na Santo Antônio, depois na Tomas Flores, no Bom Fim. E ali que começou as festas de garagem, onde eu ia, como eu tinha muito disco que eu escutava em casa, e lia muito também, porque tinha uma biblioteca formidável. Eu já sabia selecionar as músicas para dançar, então eu ia na garagem e inventei um negócio que era dois toca-discos com um troço, que para cá era o prato 1, virava para cá era o prato 2. Então eu botava música e não tinha isso, porque de primeiro tinha que parar. Aí as pessoas reclamavam, Claudinho, tu não pode fazer isso, tu não pode emendar uma música na outra, porque tem que saber se a moça quer dançar com a gente. Porque a orquestra parava, né? A orquestra... Daí começava de novo. Então eu comecei com isso. E aí depois dali eu fui para o Crazy Rap do Carlos Heitor de Azevedo, que até hoje está lá em Togos, é colunista social de Togos. E comecei ali. Tinha uma portinha, era pequena, dava umas 40, 50 pessoas, tinha aquelas portinhas de faroeste, não tem nada a ver com isso, que entrava ali, comecei ali, tinha um rolo, e a gente só ligava o rolo, que era um akai, rolo de fita. Aí eu vi que eu podia fazer, que as músicas que o pessoal mais dançavam, tinha assim, tinha uma no rolo, depois duas que não dava muito para dançar, e mais três que dançavam. Então eu comecei a selecionar no outro rolo só as que davam para dançar. Aí a pista estava sempre cheia. Aí que eu fiz o meu nome, comecei a fazer essas coisas. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 14 anos quando eu fui para a noite. Eu fui para a porta, que eu queria entrar, e não deixaram daí, teve mais uma baderna lá dentro, cadê o cara? Não veio, não veio o cara para botar a fita, chamava para botar a fita no gravador, cadê o cara, cadê o cara? E eu na porta disse, eu sei fazer isso aí. Aí foi assim que eu entrei, ah, se tu sabe, vai lá para a gabina. Eu tinha que me esconder quando entrava essas coisas que estavam vindo tudo de volta, que era tradição, família e propriedade, TFP, agora muda de novo, mas está tudo de volta aí. Quando entrava, eu entrava com a polícia de bons costumes, para ver se tinha prostituta no ambiente, ou se tinha menor, a polícia, você via entrar, tu mandava acendeia à luz, ver todo mundo, essas coisas são, porque eu pensei que tinha ido embora, está tudo voltando. É verdade. Tu acha que teve um despertar boêmio, um pouquinho, vou pular um pouquinho de década, nos teus 14 anos, a gente avança um pouquinho, já vamos pular ali para Encoraçado, por ali, né, Claudinho? Houve um, parece que houve assim um despertar boêmio em Porto Alegre. É, Porto Alegre pensava que poderia ser Nova Iorque, essa é a verdade. Então teve uma boemia maravilhosa, foi maravilhosa esses anos, dos anos 60 até os anos 70, a noite em Porto Alegre era uma maravilha, começando com o Clube da Chaves, do Ouvir de Chaves, aquela coisa toda, o Piano Drink, lá do lado do, hoje é o Gigantinho, ali tinha um Piano Drink quase dentro do Guaíba, vamos assim dizer, que era do Ouvir de Chaves também. Genial, era outra Porto Alegre, era outra coisa, né? Isso dá uma tristeza, né? Porque a gente estava chegando aqui, eu, Ivan e a preta, pretinha Pereira, e a gente falando que a coisa de sair para a rua à noite, a gente já não tem... Tudo bem, vai encontrar os amigos, uma ocasião especial, mas não é um movimento, né, como havia nessa época aqui, né? Acho que é isso, né, Ivan? Tu caminhava na rua, tu ia, tu fazia todo o circuito, tu descia e passava na Redenção, aí tinha as bicha-folha que ficavam atrás da árvore, os rapazes, tinha tudo isso naquela época. Era maravilhoso, hoje acabou, hoje os caras saltam até dentro do cinema, né? Mas tu vai até a década de 80 ali na época do Ocidente, a gente andava... Eu liguei bastante, muito... Tu não ia de ônibus para casa? Não, eu voltava perto. No 90, até os 80, nos 90 que começou a ficar estranho. Mais perigoso. É, mais perigoso foi no 90. Até os 80, tudo está de marral, todas as grandes casas, papagaio, todas as casas do Dinei. Imagina a casa do Dinei. A história do Flowers é maravilhosa. O Dinei faz um jantar e convida as três tias mais maravilhosas da cidade, os gays mais maravilhosos da cidade, e disseram para ele, Nós vamos contar uma coisa para vocês, mas vocês não podem contar para ninguém. Nós vamos abrir uma casa gay. No outro dia, todo o Porto Alegre sabia. Foi a maior aula de marketing que eu vi na minha vida. Essa história me pegou. Todo o Porto Alegre. Quando inaugurou, a fila era três, quatro, cinco quarteirões. E quando foram lá na Polícia de Bom Costume, eles perguntaram, qual é o lance da casa aí? Eu disse, não, qual é o nome? Eles não tinham o nome. Aí, qual é o nome dela? Meu HD externo. Regiane. A preta é o meu HD externo. A Regiane chegou e disse assim, Flowers. Aí eles botaram Flowers. Aí chegaram para o delegado, mas vai deixar abrir essa casa? Não, é melhor que a gente veja esses caras onde eles estão sempre, que eles têm espalhado pela cidade. Olha que homofobia. Era assim. Sim, isso que época é isso? 70, nesse 70, não me lembro que época foi. Está no livro, não me lembro que foi a lançada. Ele foi primeiro aqui na Bento Gonçalves, depois que ele foi para a Independência. Isso mesmo. Ele foi primeiro ali na praça, não vou me lembrar o nome da praça agora. Jaime Teles. Cheio de HD externo, está bom. Na praça Jaime Teles. Ali foi o primeiro. Depois saiu dali e foi lá onde era o barroco. Fechou o barroco e abriu. E na frente tinha o Lulu térmico, do Zé Mauro, que depois abriu do lado do barroco o barroquinho, o cachorro quente. O Lulu térmico era o cachorro quente. Depois ele abriu do lado, que tinha a casa da grande costureira, a Meister Glader, entre o encuraçado e o barroco. A Independência era uma avenida com várias, várias casas noturnas. A Independência era várias casas noturnas. Eu contei, tinha umas 14 ou 15 ali. Vamos lá. Locomotiva, parafernália, uísque a gogô, o scave do elmo e do Bolívar, o amarelinho na Santo Antônio. O grill drink Leopoldina, embaixo do teatro Leopoldina. Barbaridade. Quantas casas. Não vou me lembrar de todas. A baiuca, que depois foi a baiuca, foi o Zabugo da Velha, que era milho verde, te lembra a habilidade de Zabugo da Velha. Era a baiuca. Depois teve a do Dirceu ali, como era o nome? Do Dirceu Russe. O Bery Balari. O Bery Balari. A Tia Dulce, do outro lado, que era para todo mundo que saía das casas noturnas, jantava ali. Então, eram 14, 15 casas que tinha uma do lado do outro. Mas, Claudinho... Foram os bares. O Encoraçado Botequim foi uma boate referencial. Na época, se chamava boate. As pessoas saíam do Teatro Leopoldina, atravessavam os artistas, iam, às vezes, da canja ou iam lá dançar. Tem várias histórias disso. Eu estou fazendo o segundo livro, que vocês vão dar. Pois é, eu estou esperando o segundo livro, né? Tem várias histórias maravilhosas. É do Brasil, eu estou fazendo mais do Brasil. Eu vi no Brasil os discos de ouro, aquelas histórias todas. Mas o que você estava falando do... Do Encoraçado Botequim, que era um lugar muito moderno para a época. Era tipo uma lanterna na noite, né? Que virou a grande moda nos anos 70, né? Meus amigos vão me matar. Mas era a época do gigolô de vaca. Tinha muito dinheiro dos fazendeiros, né? Gigolô de vaca. Tinha muito dinheiro dos fazendeiros. Então, aquilo tudo... Botava os filhos a estudar na cidade. Alugava apartamento. Tinha mesada. Então, tudo no Encoraçado. Tinha pai que pagava conta do Encoraçado. O meu filho gastou aí. Era uma outra época. Era uma outra época. E os personagens, Claudinho? Eu ia de Blackstine. Eu ia de Blackstine, quando tinha festa boa. A chuva de Lanchepur. Teve Borsolino. As grandes festas. O Rui era uma figura muito legal. O Rui Sommer, né? É, o Rui Sommer. Porque ele sabia como levar uma casa. E ele inventou um negócio para mim que dizia assim, Claudinho, não anima muito. Me faz o seguinte. De repente, tu bota três, quatro lentas maravilhosas. E eu ficava assim, três, quatro lentas. Mas está toda embalada. Não, eu quero faturar. Claro. Porque daí o pessoal que está dançando vai para a mesa beber. E o que está parado vai dançar junto. Então, ele tinha essa peculiaridade. Ele sabia como levar uma casa. O grande Rui Sommer. E ele dizia aí, casa é teatro. Tem que estar sempre fazendo cenário, mudando. Ele mudava sempre no Encoraçado. Então, isso que eu queria saber de ti. O Gueno fez decoração para ele. O Pérego Gomidi fez decoração para ele. O artista plástico Pérego Gomidi. Queria te saber. Esses personagens da noite. Porque era uma noite muito rica, a gente sabe, né? O Gasparoto conta que tinha a Júda Marinho. Tinha, tinha os personagens da Júda Marinho. De tudo, né? Tadar do Menteu. Toda a turma, toda a turma. Afora os atores e as atrizes. O que tu acha de uma casa feita? A casa ganhou um prêmio de arquitetura. Pois é, é isso que eu queria te falar sobre isso. A casa ganhou um prêmio de arquitetura. A placa da casa era do Chico Stocker, Encoraçado. Deve estar lá na casa do meu tomate. Eu lhe entreguei. A capa, a placa do Encoraçado. A sereia nos cardápios de tudo era feita pelo Ziraldo. A foto do fundo era do Coraçado Potequim, que depois foi para a censura mandar tirar. A censura mandou tirar, porque era um filme russo. Até hoje eles têm medo de como comunismo. Nem existe mais, mas estão com medo do comunismo. Os russos não têm medo. Era uma casa fantástica, fantástica. E a alta sociedade, e artista. A alta sociedade, todo mundo artista. Quando chegava em Porto Alegre, é isso que eu te digo. A Josefine Baquer se apresentou ali, foi meia dúzia de pessoas. Quanto? Meia dúzia de pessoas. Foi fraco. Nossa. Aí a gente fez um coquetel, o Rui fez um coquetel para ela no Encoraçado. Aí ela desceu. E o tio Dulce, que era o marido da tia Dulce, sempre me falava que ele conhecia a Josefine Baquer, que ela fez um castelo, que ela botava as crianças abandonadas todas no castelo, não sei o quê, e eu achava aquela história meio, eu digo, não. Duvidosa. Aí quando ela chegou ali, o Tatá falou, vamos jantar, vamos levar a Josefine para jantar na tia Dulce. Quando ela entrou, que ele olhou e ela levantou e foi direto, os dois olhando, e ela falou, Castro! Olha só. E ela, Josefine, se abraçaram, se beijaram, e era mesmo. Era mesmo. Ele botava uma mausa que ele teve na época, ele era alemão. Genial. Essas coisas que eram boas. Todos que tinham ali, atravessavam para ir para o Encoraçado. Porque o Encoraçado era a grande casa da noite. Daí veio os caras montando. Aí tinha a Baiuca. Eu não me lembro se a Baiuca foi antes do Encoraçado, não me lembro mesmo. Mas logo depois veio o Edmundo Rian, que fez lá a Locomotiva, que tinha cinema dentro, que era a loucura. As casas noturnas de hoje não fazem a loucura das casas lá. Ah, não fazem nem. Não fazem. Era muita loucura. Teve filme do Charles Schaap, filme mudo, vazando. Tinha um sino que eu batia e os caras perguntavam que estação é essa. Ali se apresentou Miri Maquiba, se apresentou Cris Montez no Encoraçado, também, Matt Morro no Encoraçado. Se apresentou Edu Lobo, Tamba Trio e Maria Medalha. Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes, Essas Casas, Maria Bethânia. A Elisa, eu acho que cantou na Locomotiva e não cantou no Encoraçado. Não me lembro disso. Mas tem uma coisa aí, tem umas que cantavam no Encoraçado e não cantavam na Locomotiva. Silvio Caldas no Encoraçado, tinha quem estava em sucesso, vinha para lá ou para o Encoraçado ou para... O Cris Montez tocou no Encoraçado, Demora e Silvio. E outro que tocou, que eu operei na Locomotiva, foi o Zermans Hermits. Tem até uma foto dele dentro da Locomotiva. Era outra coisa. Era um tempo mais fácil, tu acha, de se relacionar, inclusive, com os artistas? Posso dizer uma coisa? Porque hoje em dia as pessoas são blindadas, né? Posso dizer uma coisa? O Edmundo não guardava dinheiro em banco. Ele tinha um alfa-romeu. O Edmundo teve muita grana. Os cavalos dele corriam no rio, ele fletava um avião, levava todos os amigos, hospedava, pagava, tudo para ver. Tu sabe onde é que ele guardava o dinheiro? Quando eu queria um vale para ele, ele abriu o porta-malas, pega aí. Aí o pai dele dizia assim, Edmundo é muito esperto, Claudinho. Eu digo, por quê? Porque ele manda tu pegar, daí tu fica com medo e pega bem pouquinho. E não guardava nem banco, eu botava assim a férias da casa e jogava no porta-malas. Agora tu vê, é outra época. É, é outra loucura. Isso é outra loucura. E como é que começou a tua ligação com o cinema, dessa época, nessa linha do tempo que a gente está tentando traçar? Antes, antes. Eu trabalho com cinema muito antes de tudo isso. Porque cinema não dava dinheiro. Tu tinha que vender a casa, ficar devendo aquela história do desgraçado, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e devendo para todo mundo. Era isso. Então, eu gostava de cinema, já trabalhava, porque quem botou o cinema dentro da locomotiva fui eu. Os filmes Mudo, Moby Dick, aquelas coisas, dançando, aí projetava nas pessoas, aquelas coisas. E para a época devia ser um... Começou aí, daí... É, maluco. Aí Rio, São Paulo, me dando com o Capô, conheci o Glauber, a turma toda do cinema, então traz o cinema. Um dos deus do cinema novo, eu produziu o mais recente filme dele, que foi aqui em Porto Alegre, Nervos de Aço, sobre o Lupicínio Rodrigues. Que a Nádia participa, né? Há 90 anos, é. Ela começou ali, né? Ela começou ali. Ali e contigo, que ela tem um favor... No Clube do Comércio. Clube do Comércio, é. Mas foi tu que me apresentou para ela. É. Eu fui numa festa, vou contar isso numa festa. Eu fui numa festa no Clube do Comércio, porque eu cubro clubes, né? E aí eu cheguei e estava com o Claudinho. Vou sempre falar com ele a primeira coisa. E o Claudinho disse, tu não vai embora. Tu fica aqui para ver o show, porque tem uma cantora maravilhosa que vai cantar. Eu disse, bom, Claudinho, se tu está me dizendo... Fiquei, parei. Gente, eu nunca... Eu contei isso lá no... Mas sabe o que é que fez? Você botar a cantora lá e falar tudo isso? A preta. Eu vou te contar uma história. Ah, mas não. Falar história e entregar o nome de pessoa é ruim, né? Para, deixa eu terminar de te contar isso aqui. E aí ele... Chegou a hora do show, o Clube do Comércio tem uma galeria lá em cima, assim, aqui embaixo do salão, e aí daqui a pouco escurece tudo, dá uma luz lá em cima. Isso é muito bonito, né? E vem aquela mulher descendo, toda de preto, com papelão... Aí é a produção minha. Cantando... Hã? Aí é a produção minha. Sim, a produção era tua. E vem a Anadi, que era a Ana Lonardi, cantando... Cantando uma música. Eu disse para ela que acho que era Noel Rosa, uma coisa assim fantástica, uma voz, um vozeirão. E eu disse, gente, mas essa mulher é fantástica. Ela fez o Pim Floyd agora com a orquestra, com a ospa no Araújo. Pode ser uma coisa. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ó, vamos fazer o Nervos de Aço. Nós levamos 14 anos para fazer esse filme. Esse filme começou no Festival de Cinema com o Geraldo Flack, a Preta, a Ângela Moreira Flack, o Capô, Maurício Capovila e a... Estava a mulher do Capô, não é? Estava. E eu disse assim, olha, o Lupe é uma mini-opereta. Aí o Geraldo Flack, tu tem razão, porque ele tem perguntas e ele fala, você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Vocês estão vendo aquela mulher de cabelo branco? Então tu faz todo o encadamento. Eu digo, vamos fazer isso. Pô, isso é um belo filme sobre as músicas do Lupe. Levamos 14 anos daquela data até para fazer. Ah, verdade. Aí quando, na semana que nós fomos fazer, o Geraldo Flack, que ia ser o pianista, morre. Aí nós estávamos todos prontos para fazer o filme. Tivemos que buscar, não tinha aqui, estava todo mundo de férias, pianista, tudo, que a gente gravou janeiro e fevereiro, e março, estava todo mundo de férias. Daí tivemos que buscar um pianista em São Paulo, porque não tinha um da categoria do Gileu. Tinha muitos, mas estava tudo na Europa, estava nas praias, estava tudo trabalhando. Aí a gente fez ali. Aí achamos a cantora, fulana de tal, todo mundo conhece, mas é a fulana de tal. Aí eu digo assim, temos a cantora, Capô? Temos. Mandei fita para o Capô, o Capô me manda uma fita cassete com as músicas todas encadeadas. Aí eu digo assim, quem é o ator, Capô? Ele, Macalé. Eu digo, Jardim Macalé, vai dar trabalho, sabe? Ele disse, não. Aí ele disse assim, quem sabe tu vai ver o caixa de ódio que o Arrigo Barnabé está fazendo sobre o Lupicina em São Paulo. Aí ele foi e se apaixonou pelo Arrigo, porque o Arrigo é grande ator. É um ótimo ator. É um ótimo ator. E aí eu digo, vamos pegar o Arrigo e tudo, e temos a cantora, temos a cantora. Aí subimos, fui levar ele no quarto, eu e a Preta, no quarto do Hotel Plaza Rafael. No corredor, ele disse, Preta, temos a cantora. A Preta, quem é? A fulana de tal. Aí ele diz assim, tal, o que houve, Preta? E ele, ele muito, ele adora a Preta, muito preocupado com ela. Disse, Preta, não tem uma cantora? Não, vocês têm uma cantora branca. Maria Rosa era negra. Pelo menos morena. Mas branca? Aí, né, acabou. Não dá para dizer quem é a cantora. Eu tenho uma cantora para vocês. Aí ela nos apresentou, mandou a Ana vir, no Plaza São Rafael, uma segunda-feira, que ele ia embora no outro dia de manhã. Chegamos assim, vamos sair com a noite, achar um bar com música ao vivo para ela cantar. Não existe bar, segunda-feira, de música ao vivo em Porto Alegre. Não existia, não sei se existe. Ah, era para testá-la. Para testá-la, para ela cantar, para ele ver. Aí andamos, 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 não, estamos com fome, vamos jantar. Aí fomos jantar lá no Chulinhas, que fica lá na 24 de outubro. Restaurante Chulinhas, filho do Chulas, Dona Emac, que também foi dono do Encoraçado Botequim. Aí, na época do Rui, quando saiu, ele pegou o Encoraçado. Ele e o Almir, não, e o Reinaldo Petter, que hoje é médico, foi sócio do Chulas no Encoraçado. Onde é que eu estava, viu? Não, estou lá. No Teço do Bar. Estou dentro do restaurante lá do Chulinhas, e a preta chega e diz assim para ela, tu vai cantar aqui e agora. Ela, como? A capela. A capela. Quem canta, canta a capela. Aí ela disse, tá, isso aí me lembrou outra história. Quem canta, canta a capela. Ela, tá. Aí o restaurante estava lotado. Uma segunda lotada. A música do restaurante. Ah, mas está a música. Daí eu pedi para o cara, dá para tirar a música? E ela cantou duas músicas. Uma em inglês, não é, Bré? E outra em brasileiro. O restaurante foi parando, parando, parando. Parou. Ela cantou as duas músicas. Foi uma ovação. Aí o capô, temos a cantora. Olha só. Foi assim que a Ana Lonardi entrou no filme, que foi o marco dela. E o capô era muito interessante, porque o capô vem de uma turma do Cinema Novo, que são cinco, seis pessoas para fazer um filme. E na época ele diz assim, quem é esse cara que anda toda vez atrás de mim? Eu digo, eu tenho assistente de direção, eu não quero isso. Eu digo, vem cá, quem é que vai treinar os atores aí? Quem é que vai ser o diretor de atores? Sou eu o diretor de atores, não precisa. Por isso que não tem dinheiro para o filme. Porque vocês ficam empregando esse monte de gente. Aí eu disse assim, e o Logan, mas o que é? Não, é para botar os cartões da máquina dentro do computador. Mas não tem quem faça isso. Nossa. Não, é completamente diferente. E o Jabor perdeu a mão do filme, porque o Jabor disse que uma época, quando ele chegou para fazer o filme, eu adoro o filme dele, eu acho o filme máximo. Ele que acha. Tinha assim, quatro, cinco jamantas de luz, sabe? O cinema ficou, a gente copiou o cinema americano. Então vem tudo aquilo, de repente tu tem, aí os filmes precisam de seis milhões, quatro milhões para fazer um filme. Era isso. Mas hoje não se vive mais sem isso. Lembrei de uma coisa, pegar um gancho do que tu disse. Os teus amigos, as pessoas que te conhecem, te chamam de um belíssimo contador de história. Tu te sente um contador de história? Não, é que eu vivi essas histórias. Eu conto as histórias que eu vivi. Mas não é só isso. Tem o relato do que tu viveu e um contador de histórias. O que tu quer dizer é que todo escritor é um pouco mentiroso. Não é à toa que tu escreve, que tu dirige filme, que tu enfim. Mas o que eu quero dizer é esse, o Claudinho é tudo isso que a gente ouviu aqui, mas ele também é um contador de boas histórias. Sou, porque eu vivi essas histórias. As histórias que eu conto são histórias que eu vivi com esse pessoal todo. Eu vi cada história, que é isso que eu vou botar no livro novo, que é essas histórias do Rio, de São Paulo, dos músicos. As histórias dos músicos são as melhores. Ah, eu também acho. As histórias dos músicos são... Eu sou suspeita para falar. Tem um cara que deu uma carona para o Gilberto Gil, essa eu vou botar no livro. E passava, e passava, e passava, e ele tinha se perdido da saída da casa, num fuquinha, e todos se perdidos. E ele disse, tomara que o Gil não saiba que eu estou perdido. E passava, de repente passava para a vida da casa. Aí ele virou a esquina, tinha um gato, ele passou por cima do gato. Aí o Gil, agora você matou o azar, agora você vai achar o caminho. Ele pensando que o Gil não sabia da história. Não estávamos dando conta. Essas histórias que eu vou contar, que são geniais que tem. Que algumas dessas histórias estão na ponta da agulha, né? É, a mais de Porto Alegre. Mais dessa parte que tu contou para a gente agora, né? Mais Brasil. Mas para quem ainda não conhece o livro, e para buscar esse livro para ler, dá um resumo, assim, o que que tu fala, o que que tu conta nesse livro. Eu vou contar esse tipo de história. Por exemplo, teve um amigo que diz assim, um amigo que era aquela história do Procure Saber. Esse cara estava dizendo assim, olha, eu detesto, eu sou homofóbico mesmo, eu detesto essa coisa, não sei o quê. E o Gil treinando lá, tocando. E ele dizendo isso, porque não sei o quê, papapá, papapá, parece que era filho do Oberdã, da banda Black Hill. E aí, não sei o quê, bibibí, bibibí. O Gil, fulano, você conhece bem o seu pai? Ele disse, não, meu pai, procure saber. Procure saber. Procure saber. Daí que montaram aquela produtora Procure Saber. Dessas histórias, essas histórias que eu vou contar. Tem uma boa que eu enchi o saco e o Câmara contou no rio. Acho que foi até o Totonho, Totonho, que é maravilhoso. Que um músico, tocador de trompete, morreu e vai para o céu. Chega lá, São Pedro disse, oh, prazer, pode entrar. Mas o instrumento, não. Ele disse, como, não tem instrumento aqui no céu? Tem, sino, ou é, harpa, mas isso aí é lá de baixo. Se você quer, você pega o elevador, vai lá embaixo. Se você gostar, fica. Se não gostar, entra, mas o instrumento, não. Então, eu vou. E aquele elevador não parava de descer, não parava de descer. Mas ele já estava arrependido. Por que eu não entrei e não larguei esse trompete de mão? De repente, ele começa a ouvir uma música. E a música vai aumentando, vai aumentando. De repente, para, abre a porta. É um axé, uma putaria, um fervo total. Ele pergunta, aqui é o inferno? Não, você passou, aqui é salvador. Claudinho, a gente vai fazer uma pausa agora. O Frente a Frente vai para um rápido intervalo e nós já voltamos. O Frente a Frente está recebendo o Claudinho Pereira. Primeiro, DJ de Porto Alegre, cineasta, radialista, produtor e diretor de TV. Bom, Claudinho, voltando um pouquinho a falar sobre a sua carreira como DJ, não é? Quando que você começou a usar o disco de vinil e como você conseguia, né? Tinha acesso a esses discos? O disco de vinil, na festa de garagem, eu já usava o disco de vinil. Mas quando eu fui para o Encoraçado, para essa turma, eram os comissários e os pilotos e os comandantes de bordo da VAR, da aviação, que trazia para nós. A gente pedia para ele trazer a Billboard e a Cashbox, que era a bíblia da música. E ali tinha música Top Dancing. Então, tinha sempre 20, 30 músicas para dançar. Então, pega os Top Dancing que estão lá. Então, eles que traziam. Era assim que era feito. Tanto que eu fui considerado o agente 1120 da Continental. Eu nunca tive vínculo empregatício com a Continental. Eu era o agente 1120, porque eu levava as músicas que tocavam no Encoraçado, que eles não tinham, para tocar na Rádio Continental. As novidades todas eu levava. Então, chegou mais uma do agente 1120, não sei o quê. Era isso. E você acha que é aí que o estilo de vida americano, a cultura americana, começou a fazer parte mais da nossa... Não, a cultura americana faz parte dos anos 70. A pessoa não se lembra. Teve uma época no Brasil que quem tinha sucesso era a música instrumental. Era o Tamba Trio, o Zimbo Trio, o Milton Banana Trio e por aí afora. Esses é que faziam. Depois teve a onda do Bolero. Aí as rádios eram tudo Bolero. Depois teve a onda da música italiana. A música italiana. Depois veio os americanos. Quando veio os gringos, a gente tocou 70%, não, 90% de música estrangeira. 10%, que eu acho que a Nara sabe disso, era só a noite que era tocado. Só a noite. Então, você tinha 90% de música estrangeira. E os caras queriam... Eu ganhei muito dinheiro na época, só fazendo sabe o quê? Fita cassete. Que era um pirata da época. Porque as fitas vinham virgem. E os caras botavam os toca-fita no carro, mas queriam as músicas da boate. Então, eu botava dois gravadores, gravando aquelas fitas cassete e tudo. E eu vendia por dia, como se fosse hoje, as 50 cada fita. E vendia, assim, 100, 120 por dia. Porque eu deixava os gravadores rolando e gravando. Tinha até empresa. Nós tivemos uma empresa de gravar fita. Agora você vê que pode isso. Eu, o Renato Schen, ali na... Como é o nome daquela rua? A Travessa da 24 de Outubro. Ah, não lembro. A Nídia, que eu estou gravando a Nídia. Estou fazendo um filme da Nídia, a viúva do Josué Guimarães, do escritor. E ela dizia assim, Ô, Claudinho, ou tu traz um amigo para preencher as lacunas, vamos direto ao assunto. Porque fica eu e tudo. Te lembra daquele cara que tinha farmácia ali, que morava embaixo, que tinha não sei o quê? É, aí começa a faltar a gravação. Eu respondi o que tu queria? Sim, claro. E qual é que é? Onde é que andamos? Andávamos nas fitas cassetes, nas gravações. E aí foi. E as músicas para a boate, para as fitas cassetes, tudo isso. Mas isso para as rádios, Claudinho, era ouro em pó. Alguém que viesse com esse material para subsidiar, para abastecer as rádios, era ouro em pó. Porque a gente também não tinha, né? Tu tinha lá quem... Mas na Ipanema não tinha já? Nós, não. A gente tinha os amigos. Quando saía um amigo viajava, ia para Londres, eles vinha e levavam o disco. Por isso que tinha Clube do Ouvinte. Chamava-se Clube do Ouvinte. Eu entrei na rádio através do Clube do Ouvinte. Porque cada pessoa do Clube do Ouvinte trazia um disco, que naquela época era inédito, viajou para algum lugar e tal. Isso, isso. E aí a rádio já fazia uma cópia, a gente já fazia... Ou nos captões... O primeiro disco dos Beatles de Porto Alegre, a gente tinha uma turma que dançava na frente do Xerame. O Xerame era uma confeitaria, que foi a primeira confeitaria do Estado do Rio Grande do Sul, foi a Xerame. E ela teve uma crise ali, ela dividiu. O lado de cá era estar disco e o lado de cá era confeitaria. Então, tu fazia o lanche, comprava os discos, tudo ali, e a turma dançava na frente. Aí, um dia, o cara botou na frente um disco chamado Beatlemania. Toda a capa preta e branca e estudo de cabelo curtinho. A gente pensava que era um disco clássico. Pô, mas ele não é lugar de disco clássico. Não, não é, isso é os Beatles, não sei o quê. Quando começou a tocar ali, foi o maior sucesso. Era assim. O ponto era a Rua da Praia. A Rua da Praia tem histórias maravilhosas. E ali a gente ficava dançando para os caras que tocavam, discotecários, bailarinos, outra coisa, para ver o que tinha. E tinha um segredo também. A gente sempre dava para os caras que dançavam muito bem, eles iam, tinham uma janta e um litro de uísque para eles na mesa. Por quê? Porque eles faziam a pista. Claro. Tocavam as músicas e já iam para a pista. Animavam as pessoas. As pessoas entravam e já estavam animadas. Tinha dez casais, não, cinco. Dez pessoas, cinco casais. Dançando, animando a pista. Já estava rodado. Já estava, quem entrava, está bom o negócio. Esse é o segredinho do Rui Sommer. Claudinho, me diz uma coisa. Tu tem algum preconceito musical, alguma coisa que não toca na tua casa? Ai, boa. Posso te dizer uma coisa? Pode. Um blusa à meia-noite e uma rancheira às seis da manhã. Troca para tu ver. O Ghibert Schismont, quando foi lá na Taba dos Índios, que levou três meses para entrar na Taba dos Índios, ele me falou o seguinte, que estava lá tocando, tocando, não parava de tocar, tocar, tocar. Quando ele parou de tocar, pararam às seis da tarde, por aí, ele perguntou, mais ou menos ao meio-dia, no Sol Apino, vocês fizeram um tema maravilhoso. Não. Aquele tema foi só para aquela hora. Então, música tem hora. Quer ver quando tem hora? Briga com o namorado, briga com a namorada, qualquer, tu entra no táxi, está aquela música bagaceira, terrível, que tu diz assim, foi feita para mim. Para mim. E aí fica aquele chiclé na tua cabeça o tempo inteiro. Não é? Música tem hora. Música hoje, Galdinho. Para falar nisso. A gente já falou tanto, né? De 60, 70, 80. Para mim, é uma década super especial, a década da música pop. Eu acho que tem maravilhas, mas cada um nos seus tempos, né? Hoje. Música hoje para ti. Qual é a tua leitura? Maravilhosa. A música hoje está maravilhosa no mundo inteiro, de tudo. Eu vou para a internet, esse dia eu vi um casal de uma guriazinha aí que canta em francês, eu não sei o nome dela, não vou me lembrar agora. A francesa, eu não vou poder te ajudar também. Não, não. Eles são franceses, mas eles cantam, o City Dream, eles cantam. Ela tem oito anos e ele tem onze anos. Ele toca pistão e ela canta. Procure isso na internet para vocês verem que maravilha. Está cheio de maravilha. Por quê? O que a internet fez? A internet acabou com o disco. Ela acabou. Mas foi a favor dos músicos. Hoje tem cara que vende aí 200 milhões de discos, 300 milhões, e tu não sabe nem quem é. Principalmente os gospel, que vendem 200 mil discos, e tu não sabe nem quem é. Então, deu uma democracia musical, eu acho isso. Porque como é que as gravadoras vieram para cá? Vieram na época do milagre econômico. O Delfim Neto, que era a grana das velhinhas de Londres, não sei o quê, para investir no Brasil, entrou as multinacionais e as multinacionais do disco. Aí esses caras ficaram fazendo e fazendo sacanagem, balanço frio. Por exemplo, tu tinha vendido 80 mil discos, mas para ganhar o disco de ouro tu precisava de 100. Então, eles botavam em consignação aqueles 100 na loja, depois aí, ah, 100, aí pá, ia para o sacrinho, ia para tudo. Contava como. Ganhava disso de ouro. Depois a pessoa disse assim, oh, está faltando aí uns 20 mil, porque eu ganhei. Não, aquilo foi em consignação, não vendeu, não sei. Mas é que hoje em dia facilitou muito, as pessoas gravam suas próprias músicas. Claro, gravam no banheiro hoje. Vendem, né? Hoje, no banheiro, na garagem, tu faz um disco, não tem mais essa, e bota lá, no YouTube. Aí tu vai ter os acessos. São 3 milhões. Ah, e ainda tem também os robozinhos para ajudar a mentir, né? Sim, sim. Os robozinhos que... Ah, é. São talentosos esses robozinhos. São talentosos os robozinhos. Mas eu, cara, brinco com esses robozinhos, que é uma coisa séria. Porque, às vezes, tu quer ver um filme que só tem na internet, não está dentro do cinema, aí tu bota, daí vem um robozinho, te liga para um lado, é o pá, aí te liga para o outro, pá. É 4, 5 robozinhos que tu briga. De repente, tu entra, tu explode com o filme na tela. Mas é assim. Claudinho, família, já que eu estou te jogando palavras. Eu acho que a única coisa que vale a pena na vida é amor e família. É amor na família também. Porque sem família não dá, né? Tem depressão, a coisa fica rara, meus amigos solitários estão até terríveis. Família é tudo na vida. Eu sempre fui muito família, né? E tu fosse muito assediado na tua vida, porque a noite é a propícia para isso. E tu, um cara que botava música, estava nos melhores lugares, com as melhores pessoas, circulando nos melhores meios. Tu era muito assediado? A preta não estava ouvindo. A preta corria. Corria de tio? Não, corria eles, elas. Ela corria da cabine de som. Porque ali tinha, tinha muita. A Fafá de Belém, que uma vez disse para ela assim, olha, tentei comer o teu marido, mas não consegui. Pô, pelo menos ela foi honesta, né? Tentou e não conseguiu. Foi, foi. Não, tinha outra. Mas tinha, né? Tinha a garotada que... Eu fui fazer uma boate em Canoa, chamada A Mansão. E o meu amigo, o Atair Lima, trouxe o RER para Porto Alegre. Sim. E no final do RER, ficava todo mundo pelado. Então, todo mundo ia ver para ver as pessoas peladas. Aí eu digo assim, eu vou inaugurar essa boate. Só que para Canoas, era só uma ruazinha. Não é isso, duas mãos hoje. Era só uma estradinha de vai e vem, mão única. Mão única, não. Mão... Como é que se diz? Dos dois lá. Sim, disse, né? É. E até Canoas. Aí eu fui no RER, falei com o Atair Lima, disse assim, ó, eu boto três Kombi aqui. Kombi, não tinha? Era Kombi na época. Tinha vã. Vocês têm dois litros de uísque e mais um jantar para a minha conta. Mas vocês anunciam no final. Paca! Não sabe, essa casa foi... Aí que começou a onda das casas para Novo Hamburgo, São Leopoldo, para lá, foi na mansão em Canoas. Aí os caras, a gente pode fazer casa aqui, mas o truque foi esse. Aí eu aperto uma vez, disse, quer ver onde é que estão os caras? Chegando pau e fumando maconha. Estão tudo lá naquela boate lá. A preta chegou lá com a polícia, cara. Corria gente, né? Na época, estava a Sônia Braga, todo mundo. Saía gente pela janela e os sócios dizendo assim, pô, essa mulher tem que prender em casa, nem o que ela fez. Essa história eu vou contar no livro também. Fala um pouquinho dessa parceria de vocês, Claudinho. A parceria tem 50 anos, mas não é assim. parceria de eu trabalhar e chegar em casa. Nós trabalhamos juntos, ela é minha assistente de direção. Por isso que eu falei parceria. É, parceria. Você pensa num senhor. Não, nunca pensei. Eu acho que tem que acabar, inclusive para as classes mais pobres, desavisadas, esse troço de minha mulher. Porque esses caras pensam que a mulher é dele. É uma companheira. Os caras matam as mulheres pensando nisso. É minha. É minha mulher. Esse minha estraga muito. Eu fiz uma boa campanha agora que eu dirigi. Foi uma campanha de doações de órgãos. Não sei se vocês viram com os três plantados. Saiu aí, não? Eu vi, eu vi. Saiu o resto. Aquilo para doações de órgãos. E eu vou fazer uma para separar esse negócio de minha mulher. Não é... Ninguém compra a mulher. Ótimo. E isso também tem na prostituição. O cara que vai para o quarto com a guria, ele pensa que ele está pagando, ele pode fazer tudo com aquela mulher. pode dar nela, pode puxar os cabelos, pode mandar fazer o que ela não quer. Isso não é, cara. Isso tem que acabar. E parte do feminicídio passa por isso, dessa coisa de ser minha. Não é, estou acompanhando. Tem razão. Como é que a gente mantém uma parceria de... Olha, pergunta... Como se mantém uma parceria de 50 anos? Respeitando o espaço um do outro. Respeitando o espaço do outro. Eu respeito o espaço dela, eu respeito o meu espaço. Mas vocês têm muita afinidade os dois. A gente conhece vocês da vida inteira, porque eu me lembro de sempre conhecer você, estar na casa de vocês em Belém e depois aqui. Não, já teve uma vez só que ela se mandou, não sabia nem onde é que ela estava. A gente brigou, porque tinha uma maluca que quebrou o vidro do meu carro, uma jornalista da Zero Hora, quebrou o vidro do meu carro, fez um monte de troço, não sei o quê, e ligava para ela e dizia, enquanto está aí, o meu trabalho está aqui comigo, mas daqui é pá, ela sumiu de casa. Não era nem verdade essas coisas. Aí, sabe o que eu fiz? Eu fiquei 15 dias dentro de casa sabendo se realmente eu... Que aquela crônica do Antônio Maria, antes de você mandar uma pessoa embora eu sair, você sai de casa, porque você tem chance de voltar. Ou, se não, o seguinte, ou ver se essa pessoa não está em algum lugar do teu corpo, no teu coração, na tua mente, em algum lugar, para depois você ter uma separação, porque às vezes as pessoas se separam por mimimi, um do outro. Aí depois vê que não tem nada, daí ninguém quer dar o braço a torcer. Aí fica a vida inteira um gostando do outro, sabendo o que ela faz. Aqueles amigos que dizem assim, e a tua mulher, faz 15 anos que eu não vejo. Aí ele diz assim, não, mas ela já casou com fulano, fulano, eu digo, pô, tu é um detetive, não é? Tu sabe tudo. Tu é ex-mulher, porque tu sabe tudo. É essa coisa, essa parceria. Aí ela sumiu, foi lá para Florianópolis, Pântano do Sul, na casa de um amigo nosso, Dudu. Oito vezes. E era bom, porque na época, vocês vão se lembrar, o avião de noite custava 50 reais. Era mais barato. A meia-noite. Aí eu ia toda semana, pá, pá, e ela não veio. Na última, que eu já tinha assim, ah, perdeu, não sei o quê, ela disse, não, compra duas passagens e voltou. Aí dali eu digo, olha, acabou tudo. Porque eu prometi para ela, olha, essas coisas não tem, porque tem confusão, tem confusão. E os filhos? Nessa história toda, nessa vida no futuro, né? Nós já tivemos quatro filhos, dois faleceram, eu brinco com eles, pô, morreu os melhores. Ah, pá, pá. Viu? Agora, o Mano e a Cat. A Cat é a produtora de cinema, a rainha do Second Life, e o meu filho se formou em chefe de cozinha. Então, ele está... E os netinhos? Eu tenho bisnetos, duas bisnetas. A Melody e a Antônia. A Antônia é em homenagem a mim, que eu sou Cláudio Antônio Pereira, ela é Antônia. A Antônia é demais. A Antônia, eu estou assim, vovô, tu vai morrer? Eu digo, claro, vovô morre. Mas como é que é isso, vovô? Então vem para cá. Aí fui para o pátio, céu estrelado, lá no Cantegril, a gente vê céu, na cidade é difícil ver céu. Aí o céu estrelado, eu digo, está vendo aquelas luzinhas piscando? São os bisavôs falando com seus netinhos, avós falando com os netinhos. Ah, que imagem bonita. Quando tu olhar e ver, eu estou falando contigo. Daí tu vai ver, aquela que tu prestar atenção, é o vovô falando contigo. Ela diz assim, vovô, como já morreu gente? Que a gente não estava nem preocupada. O céu todo estrelado, que amor. Qual diga a tua trança que agora virou, está imortalizada no quadro do bairro? Lindo, não é? Eu vi, eu vi. Eu sempre tive, eu usava boné na época da Difusora. Eu me lembro de uso de boné. Eu fui produtor daqui, TV Piratini, eu fui produtor daqui. Depois fui produtor do Porto Visão, fui produtor do Tatata, da Tânia, do Gasparotto, do Fernando Vieira, do Dauti. Eu fui produtor de uma porrada de gente lá no Porto Visão. Do Porto Visão, eu fui para a Guaíba, quando inaugurou a Guaíba. Daí fui diretor do Guaíba Feminino, fiz um monte de direção ali que eu nem me lembro mais. Na época que foi, depois foi o Jock, antes foi o Sérgio Reis. Eu fui com o Sérgio Reis para a Guaíba. O Cláudio Gilberto também foi. Até o Cláudio Gilberto me sacaneou uma vez. Vamos gravar o Manolo Otero. O Manolo Otero era o ídolo da menopausa. Ele, o Júlio Igreja, é o ídolo da menopausa. Aí ele dizia, vamos fazer um VT no Água na Boca do Manolo Otero. Vamos. O que é? Batedores, trazendo ele do aeroporto, a entrada do Plaza São Rafael, tudo isso filmado, não sei o que. Depois, quatro câmeras lá dentro para fazer o filme. Eu digo, boa, produtor, não estou nem aí. Estou, amando tudo. Aí ele me diz assim, só tenho uma coisa para te falar. Eu voltei para a RBS, tu vai ter que dirigir o Manolo Otero. Cara, eu tremia, feito uma vara verde. Sabe o que é? O cara te dá depois daquele... Responsa. Mas foi, saiu um grande musical que ele levou para a Espanha depois. O Manolo Otero teve uma namorada jornalista gaúcha. Depois... A gente não pode dizer, não é? Como que não pode dizer? Foi a Magda Beatriz. Pronto. Ele disse isso e nem... Foi a Magda. E aí ela chorou, um cagão chorou, foi chorar para a mãe da Magda, que a Magda tinha mandado ele embora, não sei o que. É ela que mandou ele embora. Claro, bebia que era um funil, não é? Quanta história, né, Claudinho? Quantas histórias legais. Tem histórias boas, tem várias histórias. Mas tinha uma agora que passou aqui que vocês iam gostar, mas eu já me esqueci. Ó. Ah, quando morreu o Ernesto Nazaré, essa vai estar no livro Grande Costureiro. Vocês ouviram falar do Ernesto Nazaré? Sim. Tinha uma mansão ali na caixa d'água, ele era muito amigo do Rui. E aí o Rui tomou um porre. Que hora vai esse programa lá? Vai às 10 horas, mas tem representação. Não vai de nada. Às 8. O sábado é às 8. Aí o Rui bebeu todas, que era muito amigo. Vamos comigo no velório. Digo, o Rui, tu tá bebeu? Não, vamos comigo. Não, cai comigo. Digo, tá, vamos contigo. Aí chegamos lá no velório. O Rui Sport. O Rui Sport, costureiro? O Rui costureiro? Qual o Rui? Não, o Rui... O Rui Sommer. O Rui Sommer. Ah, tá. Não, o Rui Sommer. É que tá falando de costureiro. Era muito amigo do... Aí fomos lá. Chegou lá, ele foi direto à cabine, entrou e disse, viado, por que que tu morreu? E agora? E os nossos passeios, alemãozinho, não sei o quê, pá, pá, pá. Tu é um viado mesmo. Um ponto, sei o que tu tá... Por que tu tinha que morrer? Aí vem o senhor, senhor, o senhor tá na cabine errada. A sua é ali do lado. Ele entrou, chamou o cara, o defunto do atitude, que era a coisa errada. Ai, gente, sensacional. Essa eu vou contar no livro, essa história. Como é que chama esse próximo livro? Sensacional. Eu ia fazer Lado B, mas Lado B é muito de... Eu não sei ainda. Não tem nome ainda? Não. Eu não sei ainda. Estou vendo se acha um nome no... Porque eu faço almanac. Porque hoje, o livro para ler, o melhor é o almanac por causa da internet. São histórias e pá, e tu vai... E o meu livro, onde tu abrir, tem uma página que tu pode ler. Como se fosse um disco, escutar aquela música ou a outra. É como se fosse um livro de contos, mas... Cara, eu vendi um livro por 35. Esse dia eu fui entrar na internet para ver quanto é que tá. Quanto tá valendo? Tá 176, 180, porque virou um cult, virou um livro de referência da Noite de Porto Alegre que não tinha. Não tinha mesmo. Planeta Atlântida. Ah, essa história é gozada. Planeta Atlântida, acho que eu já contei essa história aqui. O Planeta Atlântida, ele teve dois anos que ele ficou parado, dois ou três anos. E as pessoas contam ele a partir desses anos parados. Mas eu conto a partir da ideia. A ideia foi o seguinte, o Tadeu Malta pediu para mim fazer... Eu era coordenador de promoção. Foi assim. Tem que ir pela ordem. Trabalhei na Difusora, trabalhei na Piratini, na Piratini fui para a Difusora, da Difusora eu fui para a Guaíba, da Guaíba eu fui para a Rádio Cidade e a Rádio Cidade dava um banho na RBS. Nossa, era uma programação... Aí o Nelson ligou e disse assim para o... Maravilhosa. Eu quero o Claudinho com a família, com o papagaio, com alguma coisa que for aqui. E se ele não vir para cá, eu vou comprar o prédio que depois ele comprou e botar ele para a rua. Aí eu fui fazer o departamento de promoções da Rádio Atlântida FM, que não tinha nem menina no telefone. A gente montou toda a estrutura. A que é a gerente hoje, que era minha assistente, é a Karina. A Karina. Hoje ele é promoções, eu acho, da RBS. A Karina que era minha assistente. Aí eu digo, Karina, o Tadeu Malta está me pedindo o aniversário da Atlântida para mim não fazer mais na praia de Capão, porque a gente fazia, botava a banda na frente da praia, dava o vento e tu escutava quatro quadros depois. Não é, Margari? O vento que sempre... Claro. Ele disse, eu não quero isso. Eu quero um negócio assim que tenha tudo. Eu digo um Lula Palooza, que já a gente tinha na época, o Herr, que Herr não era o cara que focou só na música, mas a Herr tinha teatro, tinha tudo, tinha dinâmica, tinha tudo. Tinha filme, tudo. É, tinha poema, poesia, tinha livro, tudo. Aí eu digo, tu quer fazer isso? Tá. Eu tenho local. Vocês vão se lembrar que o... Como é o nome daquele de Tramanda aí? Não é, Percim, que era o... Cicinho? O Cicinho fez um estádio em Cidreira, que era para o pessoal não vir ver jogo em Porto Alegre. O Grenal, tudo não sair da praia. Fazer um escombro. É, e aquilo lá estava pronto. Eu digo, vamos inaugurar, vamos fazer lá. Aí levamos a proposta para a RBS, a RBS, não, aí tem roupa, tem muito roupa. E tinha mesmo? É, tinha. Aí não dá. Aí eu digo, Karina, ache um negócio para nós fazer a peça. Aí ela foi, chegou com Atlântides, disse, olha, tem a sede campestre da... Saba. 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 Da Saba. Eu digo, bah, sete campestras, eu vi na minha cabeça piscina, escorregador. Não, tem nada. Balanço. Eu digo assim, mas Karina, como? Não tem nada, só tem uma casinha lá no fundo que a gente pode fazer até um escritóriozinho. Eu digo, não, então costadeira vamos fazer. Aí, deu a bronca. A RBS não vai botar 800 palcos que nós queríamos nisso. Aí era o Sérgio Cunha, o Gentiline, que era o diretor comercial da rádio, e eles abraçaram comigo a proposta. Daí botaram o outro Sinão, que era o... quem vai produzir. Mas, na época, o Dodge e o Sicão estavam botando escritório em São Paulo. Eu digo, vamos chamar o Dodge e o Sicão. E tinha o Renato Sirotsky, né? Saudoso. Não, até aí, até aí, não. Tá. Aí o Renato Sirotsky. Na época, eu era maluco pra cacete, o Renato Sirotsky veio cortar do planeta Atlântida, não sei o quê, pai. Eu subi na mesa dele, tá aí Jorge André, eu subi na mesa e disse, ah, tu foi pra rua porque disseram que tu quebrou a vítula em São Paulo, isso aqui vai ser o teu, vai ser a tua glória. E foi. E foi. Isso aqui vai ser a tua glória, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Aí ele resolveu aceitar. Ele era inteligente. Resolveu aceitar. Mas como é que nós vamos fazer isso? Eu estou dizendo que não tem, porque não tem como fazer. Eu digo, por quê? Primeiro de tudo, aí eu vi que a coisa era brava. Primeiro de tudo, o delegado da cidade e o prefeito da cidade. Não queriam. Vai botar esse monte de maconheira aqui, de rock and roll, de não sei o quê, de bebê, disso aqui, não, 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 não. Aí fui eu lá. Esse jeito que eu sou. Cheguei e disse assim, olha, desculpa, mas vocês estão atrasados para cacete. Cheguei e dizendo assim, por quê? Isso vai dar uma grana para a cidade que vocês não imaginam. Olha o que representa hoje. E vai projetar essa cidade no Brasil inteiro. Ah, não, é assim, mas você vai ter que ter cuidado, segurança. Não, vai ter segurança. Nós vamos botar segurança em tudo, não sei o que está aceitado. Aí, onde é que vai arranjar o dinheiro? Aí eu digo, Sérgio, Sérgio Cunha, eu tenho uma coisa. Tinha o Avancine, que não sei se era da Coca na época, ou da Pepsi, eu não me lembro do que era o Avancine, que era o diretor de marketing. Eu fui lá e disse assim, vim aqui pedir 400 mil para fazer um concerto de roda. Ele disse, mas me explica por que eu tenho que te dar 400 mil. Não, porque senão eu levo para outro, só quem vai vender bebida lá é quem der os 400 mil. Ele disse, não, mas então é um negócio. Eu disse, claro, você vai ter 60 mil, 70 mil pessoas consumindo o teu produto, só vai adiantar. Fechou. Aí fui para o Silvio da Gangue. O Silvio da Gangue queria dar 30, umas camisetinhas desse tamanzinho, que não dava, não deu. Aí eu disse assim, aí o Sérgio Cunha disse, mas tem o Thelmo. O Thelmo da Renner, que a Renner está até hoje lá. Aí nós fomos no Thelmo da Renner. O Thelmo, olha o Thelmo, tu vai vender as camisas, tu vai vender não sei o que, e tu pode lançar moda no planeta. E esses dois caras, eu gosto muito deles, do Avancine e do Thelmo, porque eles eram visionários, eram o cara que enxergava, porque tinha muita gente, que o Grande Sul tem uma coisa que é terrível. Ele diz, adoro o teu projeto, diz, teu projeto é maravilhoso, eu quero fazer esse projeto, pá na gaveta. Aí falta 15 dias para fazer o projeto, tu dá uma ligação, olha, está chegando perto, oh, tu não sabe. Estourou uma verba aí, não sei o que. Não é que nem São Paulo e Rio, que o cara diz que quer ou não quer. Claro. Né? Aqui não, aqui ele te ilude, te enrola, tu sabe disso, tu sabe disso. Te enrola, te enrola e não dá. Cai fora. Mas esse cara não, esse cara era o visionário e daí nós fizemos. Parece que arranjamos, não sei se foi 400, 300, não me lembro. Eu sei que não completa. Aí chegaram lá, mas não completa, eu digo, completa com ingresso. E aí tinha um cara que eu acho que era da Leves ou da Li aqui, que hoje ele foi o primeiro cara que ele estava botando uma empresa de alimentação. Ele foi o primeiro cara, eu acho que está até hoje, era Dudu. A praça de alimentação, que também dá dinheiro. Aí eu fiz o primeiro e o segundo. E saí fora. Eu não gosto de fazer, por causa da coisa. Tu fez o do Tchale Garcia? Eu acho que foi, não me lembro. Foi o primeiro e o segundo. Aí ficou dois ou três anos sem. Não, mas daí deixa eu te contar. Claudinho, nosso tempo está terminando, vou pedir que você vá concluindo. Então já vou concluindo. Ó, o programa pra mim tem que ter. Tem que ser duplo. Tem bastante assunto. Chamo o Dodi Chicão pra produzir. O Dodi, cadê o nome? Dei uma lista de nomes, esse nome é tudo ruim. Aí um dia ele disse assim, achei o nome, qual é o nome? Planeta Atlântida. Eu digo, copiou do Planeta Hollywood, do Bruce Willis, da turma, que ele disse, foi. Planeta Atlântida, o nome é bom, vamos botar. Daí ele registrou no nome dele. Espertinho. Aí ficou sócio da EBS. Esse é o Planeta Atlântida. Está aí até hoje, né? Está aí até hoje. Então tá, Claudinho, muito obrigada. Mas depois disso eu fiz os Heroditos do Sul e fiz o Rock Grande do Sul, que lançou as bandas nacionalmente. Clássico, bárbaro, sensacional. Não, e agora me ligaram pra dizer que o disco que eu fiz, os Heroditos do Sul, é um clássico da música Herodita. Tá certo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Agradeço também a Nara e o Ivan pela parte de fazer. Eu amo essa casa aqui. Tomara que não saia daqui. Eu amo essa casa aqui. Que bom. Volte sempre, então. A maioria aí, meus amigos, estão tudo aqui dentro, já saiu muito. Tiraram... Isso aqui era gênio. A rádio estava indo de vento em popa. De repente, não. Porque todo cara que entra... Porque tem um presidente que diz que eu vim pra destruir, não vim pra... Aí, então... Nós estamos aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Bom, Frente a Frente fica por aqui. Uma boa noite pra você. Tchau, tchau.